Não, não é o fogo Pois ele nem é quente É o vazio da alma Que teima tanta gente Não, não é a carne Que te vale atraente É a essência natural Que te falta infelizmente Não, não é a carne Não, não é a carne Não, não é a carne A dona do jogo Poderosa, inconsequente O que é belo, tecai Abodrece lentamente Não há terapia Ou remédio suficiente Pra encher o seu vazio Pra curar a sua mente Ah Não há inocência no seu jogo Eu vejo o seu vazio e não todo Eu vejo o seu vazio Não há inocência no seu vazio